Oi humanos, tudo jóia? Nossa, hoje é dia de pintura e hoje tem show especial, sabe aonde? Lá no Cine Kratos, ao lado da minha linda Gabi Camburão, é? Olha, como que a Charras Blas de Vente tá? De corrente, tava aqui ensaiando a música da Vamp. E hoje eu quis fazer uma elfa bem diferente, sabe aquele filme Animais Fantásticos e que Habitam? Não tá parecendo aquela elfa que aparece lá? Bom, quero convidar todo mundo pra assistir daqui a pouco, então, os vídeos especiais que a Charras Blas de Vente vai tá fazendo pro nosso canal, é? Se vocês ainda não se inscreveram lá no canal, é muito fácil. Elfos, três pontos, coloca lá Charras Blas de Vente, tem entrevista, tem os personagens que a Charras Blas de Vente faz. E vai ter também essa apresentação hoje, é... do Vale Tudo da Gabi Camburão. Comigo, Charras Blas de Vente, com a Sheila Costa, vai ter... é a Drag Electra. E vai ser uma noite muito legal lá no Cine Kratos. Então daqui a pouco eu gravo vídeos pra vocês, mostrando tudo, tudo que ocorreu nessa noite bacana, ao lado da Gabi Camburão. Espero que vocês tenham gostado da maquiagem de hoje. Tô falando um pouco embolado por causa dos dentes. Deixa eu mostrar a maquiagem um pouco de perto aqui, ó. Oi gente, um beijo pra vocês meus humanos, continuem acompanhando aí o canal, e daqui a pouco tem muitos vídeos aí pra vocês, tá? Um beijo, e até daqui a pouco. Tchau, tchau.